The Bajack Refix Salve, salve meus brothers de Youtube Beleza? Docks na área E nessa vez aí galera Eu tô trazendo mais um informativo aí Pra quem acabou comprando O mod, tá? O mod oculto Mais dinheiro com Com os carros da atualização dos golpes É... Tem um esquema É... Da hora Tá? De você tá conseguindo mais dinheiro Aquele Roosevelt lá, velho Dava quatrocentos e poucos mil E... Galera tava fazendo dinheiro com ele e tal, velho É uma grana boa Mas tem um outro esquema aqui, velho Que eu descobri até pra mim que tá liberado Que tá liberado todos os carros Eu não consigo comprar a um dólar O... O carro do... Dos golpes Então eu tentei fazer um esquema aqui E... E deu certo Tá? É o negócio seguinte Ó... Eu tô com o meu primeiro personagem Eu vou tá trocando pro segundo Tá? Eu vou trocar meu personagem Galera Já... Antes de mais nada Velho Brigadão pro pessoal aí que adquiriu o mod Legal pra caramba Meu Agradeço vocês demais E... Pera aí que eu já falo Vamos lá Então Na verdade eu já apaguei o segundo personagem Eu vou tá apagando de novo Pra fazer o esquema Tá? Vai ter que apagar o personagem Excluir Porque eu já tenho o... Os golpes todos liberados Tá? Acabei liberando com... O mod menu antigo E por isso tá... Tá liberado Os dois perfis Acabei liberando o outro Ó Liberou o slot Eu vou criar um novo personagem Só pra... Pra ir rápido Eu vou... Vou ficar... Rulando muito Parado Não quero fazer o tutorial de novo E assim Continuando Aquele papo Obrigado aí pelo feedback de vocês aí Lembrando que segunda ou terça-feira Vai ter uma novidade no canal aí Eu vou tá trazendo a surpresa pra vocês aí É legal, né? Aquelas coisas e tal Mas é um presentinho aí É pra todo mundo, tá? Não vai ser nada à venda Eu vou tá deixando pra vocês aí Uma coisa bem bacana Lembrando aí Só pra lembrar, galera Tem um parceiro meu aí O... O Smurf Tá? Tem canal no YouTube aí Papai Smurf É... Pra quem tiver PS3 O cara faz um esquema legal na conta aí, velho Tá? Dinheiro Sobe level Ele faz uns esquemas da hora Eu vou tá deixando o canal dele na... Na descrição aí É só você entrar lá E... Troca uma ideia com ele lá Se inscreve no canal dele E vê o que ele pode fazer por você lá Se ele cobrar Meu... É... Troca ideia Fala o que você viu no canal do Rodox aí Que... Que ele dá um desconto pra você E... E não sei, velho Conversa lá com ele lá Pra ver um esquema bom Beleza? Voltando aí, galera Você viu que eu criei um personagem novo Tá no level 1 Tá? E eu vou fazer o que agora? O dinheiro continuou o mesmo Eu vou comprar um apartamento Tá? Vou comprar um apartamento De 10 carros Deixa eu pegar aqui, ó Vou comprar um apartamento De 10 carros E agora a gente vai entrar no GFX Entrando aqui no GFX Ah, mas tem que ter uns babaca, né velho? Não vai matar mais Que imbecil Que uns ligotas, né velho? Ele é o 1 Vem querer matar Coitado Tá? Deixa o babaca aí www.gfix.com Vamos na aba Vamos lá embaixo Vamos colocar o O insurgente Como eu comecei o jogo agora Até pra quem tá começando o GTA Pode fazer Lembra que eu falei pra você Que o valor dos carros ia ser 1 dólar? Como esse perfil é novo Ele vai comprar 1 dólar Aí eu vou comprar 1 2 3 Vou comprar até Encher a garagem de 10 carros Pronto Encher a garagem Beleza Eu já tenho 10 carros E vou lá pra garagem de 10 carros Enquanto eu vou pra garagem vou aproveitar e mandar um salve aí pro Jonas Gamer Jonas Gamer MG Tá? Mandar um salve também pro Vinicius aí Tá me dando uma força grande Tá me ajudando pra caramba E os inscritos do canal aí Que véi Sem comentários Cada hora aparece um cara Mais gente boa que o outro E pra variar né Eu vou ter que falar dos pilantra também A galera A galera não copia coisas boas A galera só copia coisas ruins Tá? Eu vi gente aí Que... O Picareta Games lá Picareta Games que eu falei do... No outro vídeo Tá? Começou a copiar um outro youtuber aí Que coloca o... Aquele... Aqueles lugares secretos Ele bota como O lugar é God Mod e tal E nem é véi E o... E o Picareta Games copiou também Copiou e agora nos vídeos ele põe lá Lugar secreto God Mod Fica Invencível Véi Pelo amor de Deus É cada uma que eu escuto E pra variar o pilantrinha Lá do... Tem cara no Mercado Livre Dando lance no... No anúncio dele mesmo Só pra ganhar venda Eita nóis É... É... Tá difícil Viu Mas vamos esquecer os Picareta de lado E vamos focar aqui Tá? Isso aqui eu tô passando em primeira mão aí Na verdade não chega nem sem ninguém Um esquema da hora e tal Mas é... Tá aí Tem que passar pros inscritos Como ninguém falou Eu tô fazendo Ó Chegou tudo aí na garagem Vamos lá pra Los Santos Esperar o load aí Demorado Eu vou dar uma acelerada no vídeo Galera Deixa eu dar uma acelerada no vídeo aqui Ó... Chegando na Los Santos, galera Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vamos vender Mais uma vez aí, ó E você vende sem espera Para, tem noção? É 810 mil É muito dinheiro É muito dinheiro É muita grana Até eu fiquei meio bobo Na hora que eu vi Eu falei Meu É muita grana Tipo, o que você ia fazer com o uso Você tá fazendo aqui Muito, muito rápido Muito rápido E você vende Puta, de boa Tá pra fazer dinheiro demais Isso é louco A galera ali Acho que tava vindo me matar já, né? Pra variar Mas aí, ó Você entrando aqui Eu vendei de boa Aí, 810 mil É muita grana, galera Beleza? Pra quem já adquiriu o mod, velho É só fazer o esquema Quem não pegou o mod ainda Eu vou tá deixando o link na descrição, tá? Qualquer dúvida Entra na fanpage do canal Lá no Facebook Troca uma ideia comigo Ou entra direto no link E compra pelo Mercado Livre Quem não viu o outro vídeo Eu vou tá deixando Na descrição também Beleza? Galera Um abraço a todos Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau